Balada Country, oferecimento Espaço Requinte, um requinte de bom gosto para você e Companhia do Cavalo, a melhor casa noturna da Grande BH. A festa não pode parar, não, 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 balada Country tá no ar. Alô galera do Chapéu, que alegria, que alegria, porque, olha só, olha quem tá no palco, Leonardo, Eduardo Costa. E o show mais esperado do momento, eu tô falando dele, o cabaré, o cabaré, você gosta de moda verdadeira, daquelas que cutucam o lado esquerdo do peito, então prepare-se, porque a partir de agora, ô meu filho, você vai sofrer um bocado, mas vai sofrer com a gente, Eduardo Costa, Leonardo, no cabaré. E aí que fiquei sabendo. Balada Country tá chegando, balada Country tá chegando, balada Country tá chegando, a festa já vai começar. Bete sua blusa, bota calça, chapéu, caia na gandaia, jogue as mãos pro céu. Essa cachocinha xerimida que é curtida no pau de Guiné, que levanta o pau deste homem, a pedareca dessas mulheres. A cortagem das amores do gol! O que que é isso? É Clayton Bonso. O Clayton Bonso, seu ladrão, seu peito. Quem bebe cachaça no ambiente faz barulhão, barulhão! Você me pede na cara que eu desapareça E eu nunca mais te procuro, mas sempre te esqueça Posso fazer sua vontade, atender seu pedido Mas esquecer é bobagem, reflete o pedido Marinha, homem, do leite E brilha a carta, sentindo o meu corpo Mas que fazer com essa dor que invade Lá desse amor, lá do filme Quanta gente tá tomando um chá de cadeira aqui, na espera pra entrar no camarim do Leonardo e do Eduardo Costa Encontrei com a Carla aqui, que é fã Olha só, tem tudo aqui, não é isso, Carla? Tenho Você é bom do Leonardo? Eu amo o Leonardo, tem 26 anos que eu adoro ele Você pegou o Leonardo na época do Leandro e Leonardo Leandro e Leonardo Qual é a sua música preferida que você mais gosta deles? Talismã Essa é bonita, hein? Eu amo Só você que me ilumina Meu pequeno talismã Como é doce essa rotina De te amar toda manhã Nos momentos mais difíceis Você é o meu divã Nosso amor não tem segredos Sabe tudo de nós dois E joga fora nossos meios E joga fora nossos meios Vou tentar Em vez de você ficar pensando nele Em vez de você viver chorando por ele Pensa em mim Pensa em mim Chore por mim Liga pra mim Não, não liga pra ele Pensa em mim Chore por mim Liga pra mim Não, não liga pra ele Pra ele Não, não liga pra ele Não, não liga pra ele Vamos roubendo Vamos roubendo esse trem Vem Estamos juntos, hein? Obrigado Obrigado, meu César Sucesso aí, cara O evento dessa grandiosidade aqui O cabaré Tinha que ter o Claudio aqui Meu amigo Sucesso Tá sempre com a parceria aí Com o Ecobia Grande meu, né, Claudio? Ô César, obrigado Mais uma vez pela oportunidade A gente está presente No seu programa E a gente está aqui Com os amigos hoje Cobrindo mais um evento Em contagem Juntamente com o João Hélio E grandes empresários aí Promovendo essa alegria Pra essa multidão aí Mais ou menos 22 mil pessoas Aqui presentes hoje Na verdade, nós fazemos Todo esse evento junto Não só nós que promovemos Que vendemos As pessoas com quem trabalham Os barraqueiros Ou seja, é um conjunto De pessoas que fazem O que a coisa acontece Fazem essa alegria pra todos É bacana a gente ver o público, né? O cidadão As pessoas de contagem Curtindo, aproveitando De forma pacífica Civilizada E é isso que é bacana É isso que nós precisamos É o que eu me lembro É o que eu me lembro Mas por dentro O sentimento não para A doença não ensai Seu amor ainda é tudo Tudo Daquele momento até hoje Só você É o que eu me lembro Daquele momento até hoje Só você Eu chego por fato De não ter você Só eu E se é do teu vinho De amar outra vez Balada Country Oferecimento Espaço Requinte Um requinte de bom gosto Para você E Companhia do Cavalo A melhor casa noturna Da Grande BH Balada Country Oferecimento Espaço Requinte Um requinte de bom gosto Para você E Companhia do Cavalo A melhor casa noturna Da Grande BH Que tá apaixonado Da fritura Depois do teu adorar E já cansado De tanto sofrer Esta noite Eu dormi Eu dormi Sonhei Com você Você Apareceu Em meu par E sozinho Me estendeu Atirou-se Em meus braços E deixou-me Com Deus E matando a paixão Recolhida Com delírio De felicidade Em sua luz Você me dizia Amor Que saudade De repente Em menos de minuto Você se transformou No mundo E logo desapareceu Eu quero apresentar Por acreditar Por acreditar No nosso trabalho E ter ajudado A gente A ir lá Para Scarpas No Scarpas Fulia Eu fico muito orgulhoso E eu tenho esse prazer De te ter ajudado Porque o seu trabalho À noite De ir lá em Scarpa Fazer o seu trabalho Eu fico muito orgulhoso De ter ajudado Fala para o pessoal Onde que fica O Bom Tempero O restaurante O Bom Tempero Fica na Avenida Amazona Fica aberto De segunda a segunda É o único restaurante Que você come à vontade Por dez reais E eu não importo não Nós Trabalho de segunda a segunda Isso não é por causa De preço não É porque muita gente Está à noite E não tem onde comer Então a gente tem esse trabalho De cuidar das pessoas Que trabalham de segunda a segunda Olá, eu sou Letícia E também sou no Balada Calda Olha só quem está aqui Meus amigos William Marques e Fernando Essa dupla Que eu gosto demais Desses meninos, viu? Como é que vocês estão? Bom demais Aí, galera BH News William Marques e Fernando Junto e misturado Essa dupla aqui Já faz parte do Balada Calda Há muitos anos, né, cara? Com certeza Estamos juntos e misturados Nessa batalha aí Bastante tempo aí Hoje numa festança aqui Que tem a cara doces A cara doces Do cabaré Cabaré mesmo William Marques e Fernando Porém, porém Estranho Hoje eu sei Que na rua Ninguém me adora Enquanto aqui dentro O amor me devora É aqui que mora A felicidade Oh, galera do BH News Bom demais Show de bola, cara Tamo junto Tamo junto e misturado Valeu aí Obrigadão, nego Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Amor tão bonito Daqueles que matam Com sabor e saudade Eu vejo amor Eu vejo amor Mas você não queres Daqueles que matam Com sabor e saudade Mas eu estou sozinho O rico de amor E o discurso Joga os índices Bate a mão Liberta a mão Eu te amo 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 Amor tão bonito Daqueles que matam Com sabor e saudade Meu ex-amor Tem coisas que a gente não esquece Mas você não parece Dançador Balada Country Oferecimento Espaço Requinte Um requinte de bom gosto para você E Companhia do Cavalo A melhor casa noturna da Grande BH Balada Country Oferecimento Espaço Requinte Um requinte de bom gosto para você E Companhia do Cavalo A melhor casa noturna da Grande BH A melhor casa noturna da Grande BH Que vai se levantar Que vai se levantar A morte que a teu orquestra Ficou em pés Quando essa a dança Essa dama já me pertenceu E o culpado fui eu Na separação Hoje Choro de ciúme Ciúme até do perfume Ela deixa no salão Mas só amigo Apaga a luz da minha mesa Eu não quero que ela sorte Nem me dá na tristeza Traga mais uma alta Traga mais uma alta Força eu vou embriagar Quero dormir para você Oito homens te abraçar 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 Gente, pra mim O que tem de melhor Nesse show Cabaré É do meu lado agora Obrigada Tudo bom Sara? Tudo e você? Melhor agora falando com você Ah que bom Estava com saudade de você Você é vocês Agora você esta viajando com o Cabaré A gente se encontra um pouco né? Você é, agora você esta viajando com o Cabaré Trabalhando muito Graças a Deus Graças a Deus Sucesso Cada lugar que a gente chega É um acontecimento Estou muito feliz Graças a Deus Sara, deve ter aqui hoje Sei lá umas 40, 50 mil pessoas aqui E vocês são da região né gente? A Sara é irmã do Eduardo Costa Sou de BH Isso Sou irmã dele Hoje faço parte da banda dele Já tem quase 2 anos Muito feliz E vamos ver né? Hoje cantando aqui em contagem Para os amigos, para os parentes Exatamente Eu acho que quando a gente canta BH Região metropolitana A gente canta para amigos né? E eu estou muito feliz Graças a Deus aqui Só família E o Cabaré está sendo assim né? Por onde passa a loucura de imprensa A loucura de gente querendo ir no camarim É uma loucura É uma loucura É uma loucura A gente estava chegando agora Uma dificuldade para chegar Porque muito carro Muita gente E é um sucesso mesmo Eu falo que é um projeto Que o Eduardo começou no papel Da casa dele E virou isso aí Manda um abraço aí pessoal Para os seus amigos aqui Da região de Belo Horizonte Então Obrigada a todos pelo carinho Eu recebo um carinho muito grande Pelo Instagram Facebook Sara Costa BR A gente está sempre ligado Nessas redes sociais né? E são pessoas que me Ela posta Eu sigo a Sara lá Eu sou amiga dela no Facebook Siga ela no Instagram Ela posta umas fotos ali Que vale a pena você conferir viu? Então é um beijo para todos Obrigada pelo carinho Que Deus abençoe todos vocês Meu bem eu queria que você voltasse ao menos pra buscar Alguns objetos que na despedida você não levou Um batom salto caído no canto da frente adeira Um vestido velho cheio de poeira Jogarão no quarto com marcas de amor Um vestido de santa Um vestido de santa O seu manequim Também te deixou Aí no cantinho Não tem mais valor Se não tem a guerra Que tanto te usou Eu também não gosto Eu também não gosto De um trago O amor Sem vida Querida Deus abençoe Jogado no canto da vida Não sei o que faço Sem ver o trago Amor Eu já me acendo Ao lado do meu quarto Quando eu vou deitar Porque no escuro Não vejo no espelho Meus olhos chorando Não vou na cozinha Pra não ver mais copos vazios na mesa Fazendo lembrar Com tanta tristeza Da última noite Que nós amamos Meu vestido de santa O seu manequim Também te deixou Aí no cantinho Não tem mais valor Se não tem aquela Que tanto te usou Eu também não gosto De um trago Vai em minha querida Mas já me jogado No canto da vida Não sei o que faço Sem meu grande amor Não sei o que 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 Mas eu não sei o que Eu não sei o que 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 Cabaré, o pessoal está saindo do armário, o pessoal realmente que nunca foi no cabaré está vindo no nosso cabaré. Muita gente que tinha vontade de ir no cabaré e não tinha coragem, agora está todo mundo indo. Está no cabaré, virou moda. Virou moda, e olha, no Brasil inteiro, está todo lugar que vai, está lotado e é muito negro caçando cabaré, tá? Eduardo, obrigado. Obrigado, cara. Léo. Alô, irmão, obrigado. Vamos pro palco, então, vamos pro cabaré. Vamos lá, vamos lá. Bora. Cabaré, vai lá. E a janta do ramato grosso apareci no cabelo lá, a conheci uma morena que me deixou lá. Deixei a vida pequena por Deus, confesso desconsolado, o meu jeito de ser. Vem vendo pra esse ser 60 dias apaixonado. Dois vezes juntinhos, ela é perna, a gente será muito mais. Pedraços da minha vida, lembranças do meu passado. Jamais será esquecida a imagem dela de um bom jogado. Dois vezes passaram o ano, entro para o meu passado, 60 dias apaixonado. Muito bem, galera do Chapéu. Espero que você tenha curtido muito aí o cabaré, tenha se divertido, dado um pouquinho de risada. Claro, né? Curtindo muita moda sertaneja, de verdade. Aquelas modas que, ó, cutuco lá no espelho. O lado esquerdo do peito, né? Teve bom, não teve? Mas, mas, como tudo que é bom, chega-nos ao final. O programa mais sertanejo no Brasil vai ficando por aqui. Acabando. É a última música do Cabaré. Gente, vão showzados. Eu curti demais. Eu adoro. O negócio de Cabaré. É bom demais. Semana que vem eu volto, você volta, deixa aqui, ó. Juntos, cara a cara, frente a frente. Sempre, claro, uma boa moda, uma boa música sertaneja. Olha só, olha só. Trio Parada Dura, na voz do Leonardo Eduardo Costa. E é assim que a gente se despede de hoje. Um beijo no coração. Curte mais aí, ó. A última. Eu me agradeço, por encabecer como eu padeço. Prefiro mil beijos e me manter a morte. Eu nunca tive, isso ao meu lado, muito sorprestos. Dizendo que seja que viva as melhores. A festa já vai começar. Balada Country. Oferecimento Espaço Requinte. Um requinte de bom gosto para você. E Companhia do Cavalo. A melhor casa noturna da Grande BH.